Bem, todo mundo já sabe que se tem um cara que manja das malandragens de manipulação mercadológica Este jovem gafanhoto é o Elon Musk E a gente sabe que ele utilizou também o Twitter pra fazer toda aquela manipulação de criptomoedas E iniciou-se então o processo de compra do Twitter E até então ele tinha meio que desistido por uns argumentos Depois decidido comprar de novo, depois desistido, enfim E as ações do Twitter também começaram a fazer toda aquela dança doida Mas agora novas informações surgiram nessa história E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto O seu canal favorito sobre mercado financeiro E pessoal, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance Essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o nosso link para se cadastrar Você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade E o segundo link é referente ao robô de operações Que trabalha com API na Binance e em várias outras corretoras Mas então vamos lá falar novamente a respeito do Elon Moscoso Esse que é um dos homens mais ricos do mundo Basicamente pessoal, o Elon Musk é um cara muito esperto É um cara muito inteligente Disso eu não duvido O que eu duvido dele é a respeito de sua índole E nós sabemos que no passado, desde aquela vez que ele falou pela primeira vez em Dogecoin A gente viu que ele tinha um poder desgraçado E eu sei que essa palavra é um tanto pesada para ser usada Até os mais velhos às vezes falam que não se diz isso Mas cara, o tipo de coisa que ele está fazendo Eu penso que é bem cabível a gente falar dessa maneira Porque basicamente o cara está manipulando o mercado Usando o seu perfil, sua influência Para falar, para decidir que ativo vai subir, que ativo vai cair E agora ele está fazendo isso daí com o Twitter Então até então ele tinha feito a oferta no Twitter Daí depois ele falou assim Tá, mas eu quero o relatório das reais contas que tem no Twitter Ou seja, as contas falsas, a porcentagem Daí o Twitter apresentou o estudo Ele olhou o estudo e falou assim Não velho, não tem nada a ver não Eu fiz um outro estudo aqui, está diferente esse negócio Passa o valor certo, senão eu não vou pagar o que eu falei que eu ia pagar E agora ele está usando isso daí como uma mola propulsora para não comprar Até então a gente já sabia de tudo isso Mas agora temos novas informações que eu vou compartilhar agora com vocês Nesse exato momento Então veja isso daqui O bilionário Lumansky pode desistir do acordo de adquirir o Twitter Por 44 bilhões de dolores Se a empresa não fornecer os dados que ele deseja Sobre contas falsas da plataforma Em uma carta enviada ao diretor jurídico do Twitter Via GAD O advogado que representa em Lumansky Disse que o empresário tem direito de receber os dados solicitados Para que possa avaliar o financiamento do negócio E segundo o Wall Street Journal A carta informa que a não entrega desses dados representa uma clara violação material das obrigações do Twitter no acordo O senhor Musk abre aspas O seu direito de não consumar a transação e seu direito de rescindir o acordo de fusão Isso é o que diz a carta Então pessoal A gente já sabia que essa história estava acontecendo Só que até então não estava meio que oficializado O Elon Musk pediu de maneira não oficial para o Twitter Ele tinha feito um tweet falando a respeito disso E o que acontece é o seguinte Muita gente fala assim Ah o Elon Musk ele tem não sei quantos bilhões de dólares Mas necessariamente ele não tem em mãos isso daí Ele não tem esse dinheiro em cash Ele tem essa grana Mas em empresa É a mesma coisa que você tem Você tem sua casa Quanto que custa sua casa? Custa 100 mil reais? 200 mil reais? 300 mil reais? Daí você pega e junta isso daí com o seu carro Daí do nada né Tem que ser um carro bem caro para falar o que eu vou falar aqui Mas daí chega lá e fala assim Olha o fulano tem patrimônio aí de mais de meio milhão de reais Daí você vê Pô o cara tem não morro Não ele tem uma casa e um carro Basicamente isso É uma casa que custa 400 mil O carro custa 100 mil Daí você olha isso e fala Poxa né Tem uma diferença muito grande Então o Elon Musk embora seja um dos homens mais ricos do mundo A grana dele está tudo por aí Ele mesmo falou que ele não tem casa própria Ele não tem carro próprio Então assim Onde está o dinheiro desse homem? Não está em conta bancária Está aplicado tudo quanto é lugar E muito provavelmente essa compra do Twitter Ainda não seria nem com o dinheiro dele Seria com o dinheiro de empréstimo Ele ia solicitar empréstimo Fazer a compra do Twitter E depois ir pagando esse empréstimo Então A questão é Isso está com uma cara muito forte de manipulação Do mesmo jeito que ele manipulou o mercado das criptomoedas Ele está agora manipulando o mercado de ações Ele está ainda dentro da mesma esfera Porém avançando um novo nível É basicamente isso que ele está fazendo nesse exato momento E você se acredita que o Elon Musk realmente tem o interesse em comprar o Twitter Ou ele está tentando jogar o preço lá para baixo Ou ele só estava tentando manipular as ações Ou efetivamente né Ele fez tudo aí sem ser de caso pensado O que você pensa? Coloca aí nos comentários Então inscreva-se no canal se você não é inscrito Ativa o sino das notificações Deixa um like, um comentário E até mais!